O dia de hoje me faz lembrar, há dez anos atrás, quando neste parlamento, nessa casa, tive a honra de receber do presidente Sérgio Cabral o título de Tiradentes do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, eu tenho consciência o estímulo que isso representou e a responsabilidade de me sentir parte de uma elite de cidadãos que trabalham em prol do Rio de Janeiro. Hoje, dez anos depois, o senhor me dar o título de benemérito do meu Estado, devo lhe dizer, que é difícil encontrar dentro de mim palavras que digam o orgulho que eu sinto de ouvir desses companheiros a palavra de que eu pude ajudar o Rio de Janeiro a melhorar, mudar a condição de vida de muita gente carente e, principalmente, estar cheio de entusiasmo pelo que vem pela frente. Há quatro anos atrás, numa solenidade que eu não me esqueço, no Teatro Municipal, grande parte desses amigos estavam lá, e mais alguns outros, prestigiaram a minha posse. Eu projetei na tela do palco do Municipal, Obrigadíssimo, amigo. A capa de uma revista Newsweek. Não sei se se lembram, era essa capa aqui. Isso aqui causou um tremendo mal-estar com o governo e um impacto muito grande. O Globo noticiou na primeira página do dia seguinte. Isso aqui dizia a ruína do Rio de Janeiro. Eu estou falando de quatro anos atrás. Não tem duas semanas, a revista Forbes publica que o Rio de Janeiro é a cidade mais feliz do mundo. Não preciso falar mais nada, não é? Para dizer o que isso mudou. A alegria do carioca voltou, a esperança do povo renasceu, e a confiança dos empresários certamente mudou. Bom, naquela ocasião, eu procurei me expressar dizendo da importância e da necessidade de todos juntarmos nossas forças e trabalharmos com o mesmo objetivo. Sugeri que trabalhássemos no Partido do Rio. Nunca podia imaginar que esse Partido do Rio, contrário a muitos outros que diminuíram, desapareceram, fosse crescer tanto. Nesse Partido do Rio, hoje, o número um, o principal, é o presidente da República. O governador, Jorge Pisciani, o prefeito, e uma quantidade enorme de brasileiros. Todos unidos, trabalhando com o mesmo ideal, o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Amigos, graças a Deus, o governador Sérgio Cabral não está aqui. Primeiro porque eu gosto muito do Júlio. Mas, também, porque eu iria propor ao presidente Jorge Pisciani que essa cerimônia foi suspensa e se transformasse numa cerimônia de agradecimento, homenagem, e reconhecimento do que essa vitória que eles alcançaram agora em Copenhagen representa para a história deste nosso, nossa cidade, para a história de nosso país. Podem ficar certos. Depois da Rio 2016, o Rio de Janeiro nunca mais será o mesmo. Estou certo que as grandes oportunidades, os grandes desafios estão no Rio de Janeiro. nós ainda, quem sabe, nem realizamos muito bem o que isso vai representar. Mas tenho confiança que tudo será muito bem planejado, discutido, analisado com o parlamento, com a sociedade e nós vamos, se Deus quiser, mudar esse Rio de Janeiro. Eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Um homem, na minha idade, poder dizer isso é muito difícil. recebo esse prêmio maravilhoso do bom amigo e companheiro Jorge Pisciani, o título máximo do Estado. Tenho presidente do Brasil um homem que a cada dia nos surpreende mais. Eu acho o presidente Lula um fenômeno. Sinceramente, ninguém podia esperar que ele, de repente, assumisse a liderança internacional. e não é só mais aqui no Brasil, não. É lá fora, doutor Paulo. Ele reverenciou, é o cara. Mas agora, sem brincadeira, tem que se reconhecer. O governo dele fez por esse país o que há muitos anos não se via. Não resolveu todos os problemas. Os problemas existem. Você pode discordar de algumas coisas do governo dele, mas o saldo é extraordinário, Jorge Pisciani. Tenho à frente do meu Estado um grande vascaíno, amigo de longa data e, quem sabe, dessa nova geração, a melhor figura política que tem no Brasil. Temos à frente da cidade um prefeito muito jovem e que, a cada dia, Felipe, me surpreende mais. Nós já tivemos três ou quatro reuniões desse conselho. Eu me sinto ali, sinceramente, como se estivesse participando de um conselho de uma Xerox, do Banco of America, do Citibank, uma coisa de tão alto nível. Eu até fico meio calado ali, digo assim, é tanto craque falando, tanta bola, bate-bola ali. À frente da Associação Comercial, eu tenho esse meu, não sei se cito o amigo, mas eu tenho o maior empresário hoje em atuação no Rio de Janeiro, que é José Luiz Alquésio. O trabalho que este homem fez, à frente da Light, tem certeza que as universidades nos Estados Unidos vão de analisar em profundidade, porque eu acho que não existe precedentes. Na Associação Comercial, tenho certeza de que sua gestão será melhor do que a última. E por isso eu me sinto muito feliz. no Vasco da Gama, eu tenho o meu presidente Roberto Dinamite, como eu disse, que tem a responsabilidade de ser um bom exemplo para o esporte nacional. Daqui a pouco tem o Júlio te ajudando a mudar esse perfil. Monteira Aranha, eu já falei. O setor agropecuário do Rio de Janeiro tem grandes representantes, como o Felipe Pisciano, nosso parceiro, que também tem melhorado a condição de vida desse povo do interior. E meus queridos, na minha casa tenho Cláudia, minhas filhas, meus netos, minha irmã Beatriz, Lili Bete, toda a minha família que me enche de alegria. Então, eu só posso olhar para o Cristo e dizer muito obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.